Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Olá, amigos do SBT, do Diga Interior. Muito bom dia, um feliz sábado a todos. E no programa de hoje, eu tenho uma pessoa de grande importância para a nossa região. Pessoa influente, um pecuarista e empresário, que é o Eloy Gonçalves. Tudo bem, Eloy? Tudo bem. É uma grande satisfação recebê-lo aqui no Diga Interior. E nós vamos abordar um assunto muito bacana. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra para mim estar aqui junto com você. Estou à sua disposição. É, nós que agradecemos, porque a gente sabe da sua luta. A gente sabe que você atua na área do agronegócio. E o agronegócio, que é isso que eu queria te perguntar, da importância do agronegócio para essa época de pandemia e como é que você está vendo o Brasil nessa situação? O agro, ele vem há muitos anos já segurando um pouco a economia do Brasil e ajudando muito o Brasil. Com essa pandemia, um dos setores que foi pouco, assim, prejudicado foi o agro. Porque não existe grandes aglomerações. As pessoas estão trabalhando nas propriedades rurais, são poucas pessoas trabalhando. Normalmente, a pessoa está lá ou na lida do gado ou nos maquinários. Normalmente, ele está quase sozinho. Então, não houve tanta infecção, tanta transmissão no setor do agro. E o agro produziu muito. Como o mundo inteiro ficou em casa, alguém tinha que produzir. E quem produziu foi o agro. E o Brasil hoje está alimentando praticamente o mundo inteiro com grãos, com carne, com todos os insumos agropecuários, está sendo exportado para o mundo inteiro e abastecendo o nosso mercado interno. Então, realmente, o agro deu um grande pulo nessa pandemia e mostrou sua força. E o Brasil nisso tem se destacado mundialmente, né? Mundialmente. O Brasil hoje é o maior produtor de quase todos os produtos, quando não é o maior, é o segundo ou o terceiro. Tanto em soja, milho, carne, suínos. E você poderia afirmar que todo ano, a cada ano, isso aumenta? Aumenta. A safra brasileira, esse ano, deve bater mais um recorde. A soja, por exemplo, que nós éramos o terceiro produtor há poucos anos, hoje somos o primeiro e esse ano deve passar de 135 milhões de toneladas, que é o novo recorde mundial de produção de um país. Então, isso para o Brasil está sendo muito importante. Eloy, nós sabemos que você é de Monte Aprazível. Parabéns à cidade de Monte Aprazível, cidade gostosa. Diz uma coisa, a nossa região, a região de São José do Rio Preto, Monte Aprazível, Araçatuba, você como empresário desse segmento, você tem clientes aí nessa região toda, né? O que está sendo mais forte? Qual o produto? O que você destaca aqui na nossa região? A história aqui da nossa região, ela foi mudando, como todo o Brasil, né? Aqui nós começamos com o café, depois o café passou para a laranja e agora chegou o gado e depois veio a cana, agora que se estabilizou. Então, a cana seria... A cana hoje, ela é o setor mais forte e predominante em toda a agricultura. Só que a grande concorrência da cana, porque a cana é muito rentável para quem planta e para quem arrenda. Mas agora a agricultura, com plantio de soja, amendoim, milho, sorgo, está concorrendo com a cana. Então, já existe muitas áreas na nossa região que não estão plantando mais cana. Estão plantando soja, plantando milho, plantando amendoim, plantando feijão, que está dando mais renda que a cana. Isso é muito bom, que desmistifica um pouco de não virar uma monocultura. Isso é bom, né? Isso é bom. Nós já temos seringueira, temos leite, temos confinamento, vamos ter também os grãos junto com a cana. Vai ficar muito bom para a agricultura da região. Eu conheço, eu estive em Sinop, não faz muito tempo, mas que coisa linda que é Sinop, sorriso. É a riqueza, é a riqueza do Brasil. Lucas do Rio Verde, aquilo é uma produção incrível de algodão. Nós temos que agradecer muito aos gaúchos, aos paranaenses, de Santa Catarina, que vieram abrir esse país. Passaram muita dificuldade. E essa área de Sinop, Lucas do Rio Verde, todos os chapadões, são terras fracas. São terras que não produziam nada. Você olha onde não está com soja, as árvores são pequenininhas. A gente fala até que parece virar brequim de carro, né? Porque são muito pequenas. Eles chegaram, corrigiram as terras, plantaram, produziram. Não, e é um tapetão, né? Você põe aquela aí, você põe a colheitadeira ali, é uma maravilha. Hoje, no Brasil, a produção de soja, hoje, é maior por hectare de qualquer outro país do mundo, sendo que não era. Então, nós podemos dizer que o interior de São Paulo começa a vivenciar essa nova fase que é de grãos. Com certeza, hoje, com certeza. E ainda falando de grãos, a gente podia destacar também o Maranhão. Parece que está chegando lá a soja com muita força. Regiões da Bahia, que a gente tinha lá umas terras pouco valorizadas. Aonde tiver plano, hoje, os gaúchos, os plantadores de soja vão aonde tiver plano, que eles corrigem a terra, colocam calcário. E a produção é linda. E a produção aumenta. Nós temos uma região do tal do Mato Piba, que se fala, que pega Pará, pega Maranhão, pega Tocantins, pega o Nordeste, que não se plantava nada. Hoje, é altamente produtivo. Então, o Brasil, hoje, está produzindo. Onde tiver terra para plantar e disponibilidade de terra plena, o grão vai entrar. E o governo federal, nessa história, participa, colabora, tem sido um bom governo? Ou você, como é que você avalia a atuação do governo? Não, o governo federal tem muita participação. Isso já vem há anos. Existe uma linha de financiamento muito grande para o setor agropecuário. O governo federal, com o Bolsonaro, deu uma melhorada no agro, porque voltou a ter confiança no agro. Porque existia muita disputa, muito litígio, não só de terras, como de ações na justiça, contra os produtores rurais. Então, havia um pouco de medo do agro investir. Com o governo federal, hoje, com o Bolsonaro, o agro acredita muito nele. Realmente, acabou-se os litígios de terra no país e o produtor voltou a investir em produzir. E nós temos muita terra para produzir. Vocês, para ter uma noção, hoje, a área agricultável do Brasil é 8% das nossas terras. Somente 8% nós produzimos aí 270 milhões de toneladas de grãos. Enquanto isso, nós temos quase 20% da área com pecuária. Essa pecuária, ela está tecnificando. Essa área da pecuária, uma parte dela vai acabar migrando para a agricultura. Se migrar 2%, 3% desses 20% da pecuária e aumentar de 8% para 10%, 12%, o Brasil vai ser um celeiro do mundo, com toda certeza, com uma produção altíssima. E isso está prestes a acontecer. Nós estamos vendo o governo federal incentivando isso. Há financiamentos bons, hoje, do Banco do Brasil, de Caixa Econômica, para o pequeno e o médio produtor. investir em tecnologia, e onde colocava uma cabeça por hectare de gado, está se colocando 5, 10 cabeças. Tecnologia. Tecnologia. Eloy, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta com essas informações muito interessantes para você. Olá pessoal, eu sou o Dora Tadessa e me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Hermonilha que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresas e escola e até a casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha se imunizar na imuniz. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sob pedida para o seu espaço e de extremo bom custo. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta. Eloy, eu queria te... Então, com relação à pecuária que você mencionou. Quando você consegue colocar mais cabeça de gado na mesma pastagem, isso se deve a que? A silagem, ao tratamento, o boi no trato. E daí sobra mais área para a agricultura, seria isso? É, seria mais ou menos. Mas o que mandou muito nessa mudança, estudos da Embrapa, estudos de órgãos que trabalharam... A Embrapa é importante. A Embrapa é importantíssima. Ela ajudou muito a pecuária e a agricultura nesse país. Então, o que aconteceu? Corrigiu-se a terra, plantou-se novos pastos e dividiu mais pastos em piquete. Com isso, você aumenta a capacidade da área. Por exemplo, se você pegar uma área de 10 alquezes de terra e colocar lá 10 cabeças de gado, é uma coisa. Se você dividir essa área em 10 pastos e colocar 30 cabeças de gado e fazer o rodízio, come-se menos, sobra pasto, mais do que as 10 cabeças em 10 alquezes. Solta a vontade. Então, a tecnologia veio, o piqueteamento, a concentração do gado na área. E os confinamentos que aumentaram muito, né? Nós temos confinamento aí no Brasil hoje de 100 mil cabeças. Confinamento, me faltou a palavra. Temos confinamento de 60, de 50, de 100 mil cabeças a anos. Nós temos muitos confinamentos na nossa região. Então, eu quero dar os parabéns aí a todo agropecuarista do Brasil que tem mostrado a força e ajudou a passar a pandemia, né? Até porque não tinha nenhum prefeito para fazer decreto lá no campo, né? Não tem como interferir. Não tem como interferir. Porque a gente veio aí nessa pandemia, me desculpe aí os prefeitos e governador, me desculpe, mas eu vou dar a minha opinião. O que eu tenho visto é empresário pequeno, dono de lanchinho sendo autuado, sendo multado. O cara está lá com meia dúzia de cidadão e aí você vê que eu vi vídeo de deputados, todos aglomerados. Vai na televisão, manda ficar em casa e vai para a festa em Brasília lá no Lago Sul. Muita gente viu na internet que é uma verdadeira cara de pau. Vai na televisão, fala uma coisa e pratica outra. E o coitadinho do cidadão que precisa trabalhar no microempresário está pagando essa conta. Eloy, eu não sei a sua opinião sobre esse assunto, mas eu gostaria de saber. Por quê? Acho que não é certo alguns setores ativos, produtivos, como academia, restaurantes, festas de criança, alguns eventos, pagar uma conta por um decreto de um prefeito, de um governador, que ou vai para Miami ou o prefeito vai para assistir o jogo, o jogo da final, aliás, a grande final do Palmeiras. Quero parabenizar a equipe do SBT Esporte, pela equipe de esporte do SBT, pela transmissão do Palmeiras e Santos pela Libertadores. Um show! E eu como palmeirense, eu sei que você é curitiano, como palmeirense, estamos muito felizes. Não, mas eu tenho que te dar os parabéns e dar parabéns ao Palmeiras. Quando um time investiu nesses últimos anos, como o Palmeiras investiu financeiramente, no estádio, em contratações... Merecia, né? Merece o título. E vamos torcer para que o Palmeiras... E vai representar bem o Brasil lá no... Representar o Brasil no Mundial e que o Palmeiras consiga ser o primeiro Mundial, né? Porque a brincadeira tem que parar uma hora, né? Então, parabéns ao Palmeiras. É o segundo, temos 51, vale 51. Eloy, diz uma coisa, o que você acha desses decretos dos prefeitos aí? Agora, voltando aí para o nosso assunto. O Covid-19, a pandemia do Covid, desde o começo, ela foi conduzida errado. Houve uma politização, né? Desde o Mandetta, que tomou atitude... Fique em casa, não vá para o médico. Proibiu a hidróxido de cloroquina, retirou do mercado, criou uma celeuma onde todo mundo, os médicos não sabem se receita, se não receita, não tem indicação, tem indicação, não tem comprovação científica. Então, virou uma bagunça a questão. E os governadores, muitos contra o presidente, pegaram essa questão para politizar mais ainda e nós chegamos nessa situação. O que eu peço disso aí sobre governadores, parece que o governador de São Paulo fez esse primeiro decreto, aí os outros, para não ficarem atrás, todo mundo seguiu o governador de São Paulo e aí acabou com a economia nossa, com os pequenos empresários. Você estava falando sobre, a gente estava falando sobre o agro. O agro, a gente sempre conversa com os produtores rurais de que se o governo não atrapalhar, já está ajudando muito. Ai, que bacana. E nós tivemos agora, esse ano, o governador de estado de São Paulo aumentando o ICM em todo o setor do agro, criou um problema sério do leite, da carne, em todo esse setor. Então, ele foi atrapalhar, o setor está andando, está indo bem, vai aumentar o imposto. Em vez dele controlar suas despesas, diminuir despesas, que é o que você faz na sua vida, eu faço nas minhas empresas, é diminuir despesas. Não é pôr o produto mais caro, porque aí você não vai vender eles, não, aumenta o imposto. Então, não atrapalhando já ajuda. E o mesmo está acontecendo aqui. Mas o governo Bolsonaro, não sei se eu vou falar o que eu estou vendo aí, tem reduzido os impostos para a importação de tratores, de pneus. Quer dizer, enquanto você tem o governo federal dando auxílio emergencial, você tem o governo federal apoiando a agricultura, reduzindo impostos para a economia não quebrar. Aí você vê alguns governadores indo na contramão disso. É a política. A política é uma política desumana. O que estão fazendo com os pequenos empresários, eu estava te contando, um amigo nosso tem 12, 13 lojas em shopping. Ele tinha uma reserva que em um ano ele já acabou com a reserva dele. Ele falou, daqui para frente eu vou ter que começar a fechar minhas lojas. Eu acabei com a minha reserva. Então, e sabe o que nós temos notado? Entender isso aqui. Que a contaminação do Covid, se você vai numa empresa, você vai numa loja, os vendedores, a equipe, está todo mundo com álcool gel, todo mundo de máscara, todo mundo preparado. Você vai num shopping center, você não entra se você não tiver a temperatura certa, se você estiver sem máscara. Então, a contaminação no comércio é muito pequena. Onde está havendo a maior contaminação da Covid? Onde é? Nas reuniões de família, onde o carinho com os filhos, com os netos, os abraços é muito grande. E onde existe o exagero da bebida alcoólica. E aí a pessoa se solta e a bebida alcoólica em bares que estão muito movimentadas nessas festas, realmente, se não houver um controle, ali há uma contaminação. Fala-se muito das praias. Ah, quando vê a praia lotada. Mas a praia, ninguém tem, não fica íntimo demais, perto. E o sol muito forte. Além de fazer bem para a saúde. Vitamina D. E ele também controla um pouco o vírus. Então, não é a questão. A questão é reunião de família e onde tem a bebida alcoólica em exagero. Eu num restaurante, hoje tem distanciamento, tem tudo. Ninguém vai lá no restaurante e vai se embriagar totalmente. Sim. Então, não é o local. Eu acho que foi um tiro no pé e está virando contra, porque está todo mundo revoltado. E a gente vai falar disso no próximo bloco, Helói, sobre essa revolta que a gente está vendo. A gente vai para o comercial e volta já. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, subbedida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá pessoal, eu sou o DoraTD, sem me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a imuníde que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas e escolas e até casas de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na imuníde. Estamos de volta e eu quero dar um recado para você do Tomóvel, que é o seu novo aplicativo de transporte urbano. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem. Você economiza. Economiza nas corridas. Se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro. Faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tem a menor taxa do mercado, você, motorista, deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Eloy, antes da gente continuar, eu queria dar um recado, eu queria até pedir licença. É o seguinte, a Imunize, que é uma clínica de vacinação em Mirassol, inaugurou ontem. Então, você que é aqui da nossa região, Rio Preto, Mirassol, Monte Aprazílio, já tem uma clínica de vacinação à sua disposição. Imunize, magnífica, inaugurado ontem na cidade de Mirassol, no centro, no edifício Office Miracenter. Então, está aí, parabéns ao pessoal da Imunize. Muito sucesso. Eloy, de volta com você aqui. Esses decretos, esse fechamento, esse lockdown que prejudicou muita gente e a gente concorda em parte que foi bom, em parte que foi excessivo. Mas o que a gente viu foi muito prefeito se manifestando contra. Por exemplo, Porto Feliz. O prefeito de Porto Feliz adotou a profilaxia, que era o tratamento preventivo. Com a ivermectina, cloroquina, vitamina D, que a gente falava do sol, incidia óbitos na cidade dele praticamente que zero. E aí você vê a ciência falando que não, que não, que não. Mirandópolis, prefeito de Mirandópolis, tentou o governador, disse que não ia fechar, enfim, porque ele conhece a cidade dele melhor. Essa prefeita eleita, essa pessoa de Bauru, Aline Rossin, acho que é isso, não me lembro agora o sobrenome dele. Corajosa. Corajosa, uma mulher de fibra, surpreendeu para ganhar a eleição e Bauru saiu, e Bauru saiu nas ruas para pedir abertura, que não é certo um setor pagar essa conta ou alguns setores pagarem essa conta. A prefeita de Potiredaba, a Gislaine Franzotti, que também passou, acredita no comerciante dela, que ele vai ali tomar os cuidados, porque ninguém quer pegar a Covid. Então o comerciante vai tomar os cuidados, o dono de restaurante vai fazer ali, o álcool em gel, vai medir temperatura. E uma coisa que eu disse muito, Eloy, que eu quero que você me fale, por exemplo, justiça eleitoral. Que eu já falei muito isso, até estou cansativo, estou repetitivo. Ampliou o horário de atendimento, de votação. Aí vem o prefeito e restringe. Mas onde é que está a inteligência nisso? Onde é que está a inteligência dessas pessoas? Que aí o shopping que funcionava das 10h até as 10h, às 22h, restringe. Aí vai todo mundo vai daqui a horário. Vai todo mundo vai daqui a horário. Tinha que ampliar esses horários todos. E acreditar no brasileiro trabalhador. Não é isso, Eloy? Eu estou muito errado. Não, eu acho que o exemplo de Porto Feliz deveria ter sido seguido por todo o Brasil, por todos os prefeitos, por todos os governadores. Eu fico fazendo contas, às vezes, esses dias eu estava fazendo a conta. Em Porto Feliz houve praticamente 30 óbitos para 55 mil habitantes. Dá em torno de um óbito para cada 2.200 habitantes da cidade. 2 mil habitantes. Em São José do Rio Preto dá um óbito para cada 420 habitantes. Olha a diferença. Eu não fiz essa conta. É, a diferença é muito grande. É muito grande. Então, se tivesse seguido Porto Feliz em distribuição de remédios preventivos... Mas foi o que o Bolsonaro e o Trump diziam, olha, tem esse remédio, porque esse coronavírus, numa outra forma, há anos atrás, foi tratado com a cloroquina. Claro. O chikungunya, a cloroquina pode ser usada até em mulher grávida. Eu tenho uma... Aí fizeram essa coisa toda e parece que a vacina tem que vir, tem que vir. Eu nem sei se vou tomar essa vacina, confesso. Não, devemos tomar. Tem um pouco de receio, até porque eu não peguei o Covid, mas enfim. Agora, eu quero parabenizar esses prefeitos e aproveitar a sua presença para ver se a gente parabeniza junto, porque alguém tem que se levantar desse país. Não, tem que tirar o chapéu, dar os parabéns, porque não é fácil você levantar a voz contra uma população, contra um governador, às vezes contra um presidente. Que depende de verbo, né? Você depende de verbo, é muita coragem. Mas, aquele prefeito que está vivendo o problema dos seus comerciantes, que está junto com ele ali, ele tem que sensibilizar e ele tem que tomar uma atitude. Acontece que muitas cidades se criam um conselho para ajudar na condução da Covid. E esse conselho é formado de médicos, tal, que não estão vivendo o problema desses comerciantes. E o prefeito, muitas vezes, escuta esse conselho somente e não deveria. Deveria ter os comerciantes junto com ele. Porque o médico sempre vai tomar... O médico é uma pessoa prudente, ele não pode... Ele não vai falar vai, depois ele vem como culpado. É isso aí, a responsabilidade vai para cima dele. Eu sou advogado, às vezes o cidadão vai comprar um imóvel lá e tem lá uma restriçãozinha no vendedor. Aí pergunta o advogado, o advogado fala assim, pode comprar? Aí dá um problema, aí vem, é mais fácil falar, não, tem restrição, o cara que está te vendendo deve. Então, não deve fazer negócio com esse cidadão. Então, quer dizer, eu entendo a posição do médico, mas eu acho que o político, ele tem que ver todos os lados. Tem, tem que ver todos os lados. Porque ele está à frente, ele está... Olha, eu vi muita injustiça nessa pandemia. Olha, eu vi a seguinte, a gente tem acompanhado bastante. Tem muitos médicos que estão fazendo um bom trabalho com a Covid, estão divulgando os tratamentos. Hoje, vários trabalhos já estão saindo no mundo inteiro, dizendo que a ivermectina tem dado bom resultado, que a hidroxicloroquina tem dado bom resultado. Você tomou a ivermectina? Como é que você está? Eu tomo ivermectina a cada 15 dias. Pegou a Covid? Não, eu não peguei ainda. Minha esposa pegou, convivi com ela normal. Sua esposa pegou? Pegou. E você não pegou? Não, peguei. Meus irmãos já pegaram. Você é até quente. Eu me preocupo muito com a Covid, por quê? É fácil de se notar por que eu me preocupo com a Covid. Porque eu tenho excesso de peso. Eu tenho pressão alta, tenho diabetes tipo 2 e tenho 2 estentes. Então, eu sou altamente de risco. Então, eu estudo e eu tento me defender. Eu só quero a chance de eu poder me defender. Então, como eu vou me defender? Tomando os medicamentos que existem. Se amanhã surgir um novo medicamento aprovado, vou tomar um novo medicamento. Porque qual que é o grande problema da Covid? Agora, antes de você falar disso, eu quero te dar os parabéns por ter organizado o Tratoraço, né? Isso. Que foi a manifestação dos agropecuários que eu estava me esquecendo. Nós fizemos dois trabalhos. Nós temos um grupo chamado Geagro. Onde está o Antônio Cabreira, está o Adriano Caruso. Tem muitas pessoas. O primeiro movimento que nós fizemos foi em abril. Quando começou a Covid, nós fizemos um leilão. Um leilão virtual. A primeira live virtual do Brasil. E arrecadamos 450 mil reais. Pelé doou, Emerson Fittipaldi, todos os cantores doaram alguma coisa que foi a leilão. E aí contribuiu no... Esse dinheiro nós distribuímos. 100 mil para o HB, dinheiro para a Santa Casa de Rio Preto, para a própria Prefeitura de Rio Preto, para mais de 5 Santa Casa e mais de 10 asilos da região. Bacana. Tudo para se preparar para a Covid, que foi em abril. Então nós fizemos esse primeiro trabalho. Depois nós começamos a fazer um trabalho quando ia haver a votação que poderia reeleger o Alcolumbre e o Maia no Congresso. Nós começamos a se movimentar para tentar sensibilizar o STF para que não aprovasse a reeleição. Como não aprovou, o grupo continuou trabalhando e surgiu o aumento de CMS que o Dória deu no começo do ano. Porque o tratoraço visou exatamente contra o aumento de imposto. Aí nós fizemos um movimento, aí entrou o sindicato, entrou as entidades, fez esse movimento e deu uma reduzida. O Dória voltou atrás em vários itens, ainda faltam alguns itens. Ele não revogou o decreto inteiro. Uma parte ele revogou. Ainda falta alguma parte que nós ainda estamos lutando para que seja revogada. A luta continua. A luta continua. Eloy, o nosso tempo encerrou. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, Eloy. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui na casa do SBT. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Volte sempre. Você, um feliz sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. Diga interior, oferecimento. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe no seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti